Fiz uma caixa com o que deixou das suas coisas, na minha casa e por mim, E a culpa é toda sua, sua família, eu bloqueei o celular, me deletei, não deixei, tenho uma foto sua. Foi o que te tirei da casa dos seus pais, te ensinei, se mulher não ama a vaca que trai, é foda, A gente se engana, se engana na cama, se quer saber das suas melhores amigas, Peguei três só pra te superar de lei, agora nem falta você me faz. Já chorei, hoje eu não choro, vá, te superei, já chorei, hoje eu não choro, vá. Pes uma caixa com o que deixou das suas coisas, na minha casa eu queimei, E a culpa é toda sua, sua família, eu bloqueei o celular, eu te deletei, não deixei, nenhuma foto sua. Foi o que te tirei da casa dos seus pais, eu te ensinei, se mulher não ama a vaca que trai, é foda, A gente se engana na cama, se quer saber das melhores amigas, peguei três só pra te superar de vez, E agora nem falta você me faz. Te superei, já chorei, hoje não choro mais. Te superei, já chorei, hoje não choro mais. Música Música Legenda por Sônia Ruberti 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 Pois então, ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente eu solto te amo No lugar do tchau, é ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque minha roupa, pois então, ponto final É ponto final, o problema é que na sua frente eu solto te amo No lugar do tchau Fala qual é a dificuldade Entender que o não é o não de verdade Não tenho nada a ver com a sua saudade Por favor, não se aproveita Nas minhas horas de careço Desfazendo eu nunca mais É a sua experiência Não me obriga a voltar na base da insistência Ponto final, é ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque minha roupa, pois então, ponto final É ponto final O problema é que na sua frente eu solto te amo No lugar do tchau É ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque minha roupa, pois então, ponto final É ponto final O problema é que na sua frente eu solto te amo No lugar do tchau O que você venha aqui agora? O que você venha aqui agora? E sombriamento, o meu eu é diferente Não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoolicamente, eu fico carente Da vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama E te deixa Então se quer fingir que superou Não me vai Eu falo que de saudade esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole Me fode Eu fijo que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole Me fode E o olho que juro que não ia chorar E escorri Bota o forró, minha amor E sombriamente, o meu eu é diferente Não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoolicamente, eu fico carente Da vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou Então se quer fingir que superou Não me vai Eu falo que de saudade esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole Me fode Eu fico que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole Me fode Meu olho que jurou que não ia chorar E escorri E escorri Tô evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou Não me vai Eu falo que de saudade esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole Me fode Eu fico que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole Me fode Eu falo que de saudade esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole Me fode Eu fico que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos gole Me fode E o olho que jurou que não ia chorar, escorri Se ao menos tu fizesse a sua parte, não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer Parece que sente, quando minha mente vai te apagar Aí tu aparece com vestido seco, doze long neck pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desistir desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desistir desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cair neve no sertão Se ao menos tu fizesse a sua parte E não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te amagar Aí tu aparece com o vestido sexo Tô de longa e neto pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cai neve no sertão E quem não ia falar de amor? Alô Andrade não, outro dia diferente Léo CD É como a gente sempre diz Vai quem também se apaixona e fala de amor Alô Andrade Music O estilo do sucesso No desespero da carência Não dá pra saber aonde você tá se metendo Com muita sede ao pote Não dá pra saber se é água pura ou se é veneu Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra ver a realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade Me dá saber que nada era de verdade Sacanagem, sacanagem Eu vi amor, mas era só viragem No desespero da carência Não dá pra saber aonde você tá se metendo Com muita sede ao pote Não dá pra saber se é água pura ou se é veneu Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra ver a realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Não era o que eu pensava Não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade Me dá saber que nada era de verdade Sacanagem, sacanagem Eu vi amor, mas era só viragem Eu falei forró, meu filho Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai Teu cheiro Empregue no e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Filipe, pra me esquecer de largar na minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor Fela da puta Que só me maltratam, bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor Fela da puta Que só me maltratam, bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai Teu cheiro Empregue no e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar Te amar Covarde a sua Filipe, pra me esquecer de largar na minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor Fela da puta Que só me maltratam, bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor Fela da puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Alguém eu segui E eu tomo do RN Naquela braça Tamos juntos e misturados Bora, filho militar Meu vaqueiro Já tô pesada A CIDADE NO BRASIL 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 A Onde estou? A CIDADE NO BRASIL 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 Caio da Mídia Eu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca E você não atende Estou quase louco Pra te dizer o que eu sinto Estou te amando Meu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar E dera se fosse você Alguém que eu tanto sonhei Mas quando acordei num sonho Brinquei, me decepcionei Porque apostei em nós dois E depois de uma louca paixão Brinquei na realidade Era o sonho da ilusão Sonho da ilusão E dói demais o coração Em saber que a gente amou sem ser amado E apostou em uma paixão E no fim de tudo foi magoado Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor Se falta um ponto e me custou Eu falei forró, eu falei forró, eu falei se é de Luinha Vamos lá, menino Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas eu vou ter que tirar a mão do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se doocade Eu vou ter que evoluir com essa decepção Eu vou ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre A gente só não foi pra sempre por um tris É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui cê vai ser ex no meu coração Namorando ou não Namorando ou não É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui do meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um tris É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui cê vai ser ex no meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui do meu colchão Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui do meu colchão Namorando ou não Namorando ou não É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui do meu colchão Namorando ou não Namorando ou não É que se diz É que se diz E quando eu não te responder Ou quando só falar não bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se o mundo só tivesse Quando resolver Enverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Mas eu não quiser mais Meu compadre Iago Ingresso técnico O melhor do Brasil Meu compadre caralho Eu vou ver aquele abraço Vamos lá E quando eu não te responder Ou quando só falar não bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se o mundo só tivesse Quando resolver Enverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás E a culpa é toda sua Sua família Eu bloqueei E as suas melhores amigas Peguei E as suas melhores amigas Quem cê vai fazer sofrer Quando vê que me perdeu E as suas melhores amigas E as suas amigas E as suas amigas Foi eu te ensinando Foi eu quem desirei Foi eu quem desirei Da casa dos seus pais Eu te ensinei É foda É foda A gente se engana Na cama Na cama Se quer saber Das melhores amigas Suas Peguei três Só dá te superar de vez Leque civil Que agora nem falta Você me faz Te superei Ei Ei Já chorei Hoje não choro mais Te superei Ei 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 Já chorei, já chorei Hoje não choro mais Naquilo também se apaixona e fala de amor Isso aí Guimba e Lulinha Alô, Tute Vambora Venetra, Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida E vocês viajem o mundo Conheça um pouco de tudo Quem tem afodou só Mas eu deixo o meu efeito na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo todo isso e muito mais E muito mais Oh, Mara, deixa aí É saber sair de cena É ficar longe pra não te causar Nenhum problema Oh, Mara, deixa aí E desejo bem só E que tenha um amor à memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Perdi pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida E vocês viajem o mundo Conheça um pouco de tudo Aqui se desce Aqui se desce E tenha foda só Banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Te desejo todo isso e muito mais E muito mais Oh, Mara, deixa aí Essa vez sair de cena É ficar longe pra não te causar Nenhum problema Oh, Mara, deixa aí E desejo bem só E que tenha um amor à memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Comigo ia ser bem melhor Meu compadre ganhou E é play musical E estamos juntos misturados FLEXIDES O canandinho O homem é bom e acorda cedo, viu? Vamos lá E seguiu ele Olhando na tua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa só me decidir Não é justo Que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo Que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Pra quem na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Antes de ir embora Eu tenho o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Pra quem na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Alô Rodrigo C10 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 Tamo junto e misturado, nego velho Olhando na tua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa só me decidir Não é justo Que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo Que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Pra quem na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Pra quem na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz de ir embora mulher, eu tô com o pedido Faz amor comigo, mulher ruim E segue-me no dia, eu digo é Que eu não consigo isso desde A pisada que é diferente, menino Fala qual é a dificuldade Entender que o não é o não de verdade Não tenho nada a ver com essa saudade Por favor não se aproveita Nas minhas horas de careço Desfazer meu nunca mais É a sua experiência Não me obriga a voltar na base da insistência Ponto final É ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque minha roupa ou coisa e tal Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu só tô te amo no lugar do tchau É ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque minha roupa ou coisa e tal Ponto final É ponto final É ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu só tô te amo no lugar do tchau Fala qual é a dificuldade Entender que o não é o não de verdade Não tenho nada a ver com essa saudade Ponto final Ponto final Ponto final Eu só tô te amo no lugar do tchau Ponto final Fala de mim Eu só tô te amo no lugar do tchau Ponto final E aí olhando no tchau 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 Me ajudarei Me ajudarei a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te amagar E tu apareces Tô vestindo o sexo Tô de longa e neto Pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desviciar Desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar Do coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar Desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar Do coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar Desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar Do coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar Desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cair neve no sertão Fiquei longinha falando de amor Alô, Andrade, não gosto de diferente, é o CD É como a gente sempre diz, vai quem também se apaixona e fala de amor Alorene Milsky, o estilo do sucesso No desespero da carência, não dá pra saber aonde cê tá se metendo Com muita sede a pote, não dá pra saber se é água pura ou se é vende Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra ver a realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade Me dá saber que nada era de verdade Sacanagem, sacanagem Eu vi amor, mas era só viragem No desespero da carência, não dá pra saber aonde cê tá se metendo Com muita sede a pote, não dá pra saber se é água pura ou se é vende Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra ver a realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade Me dá saber que nada era de verdade Sacanagem, sacanagem Eu vi amor, mas era só viragem Eu falei forró, meu filho Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai Teu cheiro empregue noidão Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Filho pra esquecer de largar a minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer de largar a minha vida Queria esquecer Eu só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai Eu tento, mas de mim não sai Teu cheiro empregue noidão Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Filho pra esquecer de largar a minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer de largar a minha vida Queria esquecer de largar a minha vida Queria esquecer esse amor Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Pensa na presença de sair de raiz Se arrumar inteiro, se comportar como um sorteio Dá moral pra qualquer outro Me virou a conta pra dez O que era pra rachar em dois E vem, 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 vem Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro Não é que se diz Eu rendo o seu estresse Pra isso vai ter que passar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito o seu defeito Esse medo na minha cara Pode me ensinar em meu E o que? E fora a saudade chata Que vai bater na sua voz E pra ter vai vai precisar de um chip novo Você acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o quanto que eu perturbo o novo E fora a saudade chata que vai bater na sua voz E pra ter vai vai precisar de um chip novo Você acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o quanto que eu perturbo o novo E aí, cê tem certeza que cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Uma Uma Passou no panzeiro Vai que ser Deus Vai que ser Deus Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você A cada dia A cada dia chego a delirar Se for um sonho Me deixa acordar Parece até ser um castigo A solidão é acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Dê outra chance no meu coração Aonde estou Eu não perco a cabeça Volta pra mim Antes que eu me enlouqueça Aonde estou Eu vejo o mundo girar Será que um dia isso vai acabar? Aonde estou Eu não perco a cabeça Volta pra mim Antes que eu me enlouqueça Aonde estou Eu vejo o mundo girar Será que um dia Isso vai se acabar? Alô barreira pra meus sóis Alô pernigão Vem no peixe Bandeira a mar Alô grilo e alô gigante Rapaziada boa Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você A cada dia chego a delirar Se for um sonho Me deixa acordar Parece até ser um castigo A solidão vai acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Dá outra chance No meu coração Aonde estou Eu não perco a cabeça Volta pra mim Antes que eu me enlouqueça Aonde estou Vejo o mundo girar Será que um dia Isso vai se acabar? Aonde estou Eu não perco a cabeça Volta pra mim Antes que eu me enlouqueça Aonde estou Vejo o mundo girar Será que um dia Isso vai se acabar? Alô Viu que Vídeo musicais Vaquejado é vida Paz misturada Vaqueiro dispôr Vamos lá Vídeo musicais Alô Chegou uma mensagem Vamos ali no barzinho Passei na casa dela Ela subiu na minha vez Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Lassi Foi meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem o espetinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O ronco do motor Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Lassi Vai meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem o espetinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O ronco do motor Com o boy da Hilux A gata se mandou Vem o espetinho Vem o espetinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O ronco do motor É que ser Deus É que ser Deus Vem descero Vem trabalhando Vem o Lívia Vem o depressão Se bora Se bora Vem o amor 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 Estou quase louco Estou quase louco Pra te dizer o que eu sinto Estou te amando Meu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo É que ser Deus É que ser Deus Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando Sozinho em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar E dera se fosse você Alguém que eu tanto sonhei Mas quando acordei no sonho Vem que me decepcionei Porque apostei nós dois E depois de uma louca paixão Vem que na realidade Era o sonho da ilusão Sonho da ilusão É que ser Deus É que ser Deus E dói demais o coração Em saber que a gente amou Sem ser amado E apostou em uma paixão E no fim de tudo Foi magoado Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube O que é amor Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube O que é amor Se falta um ponto E me custou Eu falei O forró É o ré E o sério E o uinha Amorá 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 Nela, o vaqueiro pra sofrer, chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei, chorei, 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 saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei, chorei, 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 saudade da minha morena Chorei, chorei, casa da seresta, seguidores também das redes sociais, youtube e instagram 5 da manhã o dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro, já tá tudo rodado, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela, o vaqueiro pra sofrer, chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei, chorei, 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 saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei, chorei, 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 saudade da minha morena chorei Amém